Começamos juntos, eu, Garibaldi, Iberê, alguns amigos, naquele tempo enfrentando a ditadura, o golpe militar, e Iberê já com o seu talento, com a sua inteligência, com a sua coragem, nos ajudou muito a fazer no Rio Grande do Norte a resistência democrática e no Brasil a reconquista da democracia, da liberdade. Nessa hora, meu Iberê, uma homenagem muito sincera, o nosso pesar muito profundo e o agradecimento que eu faço a tudo que você me ajudou a lutar, a resistir, a acreditar e a vencermos juntos. Descanse em paz, meu amigo, uma paz que você merece muito, por tudo de bom que você fez pelo seu Estado, para a sua querida região do Trairi e pelo Brasil.